Tá louco? Sai fora com isso ainda! É uma pedra! O que você disse? O que você disse? O que você disse? Meu nome é Oktober. Quem deu o nome? Você parece que não se preocupa com tudo isso. O que é a pior coisa que pode acontecer? Um monte de coisa. Se você não actuar bem. O que você está fazendo no porto? Nós foram entregados do continente. Não há mais ordens. Por que você atacou a polícia? Quando Dower Synthetix seized all operations, nós precisamos ser recalados pelo banco. E isso me disse? Você sabe o que recal é? Nós não ficamos recalados, se isso é o que você acha. O que acontece quando você fica recalado? Uma nova missão. Uma nova memória, se qualquer forma. Então, eles só fazem você esquecer coisas? Eu não quero esquecer coisas. Eu entendo. Stopa o drama, ok? Onde você está? Estou no meio. Est накasinhado. Faço ser מקero. Se eu trabalhar ali... Quando está procurando o debate? Não lembro. O que é isso, gente? Onde ele fuma? Onde ele fuma e... ...zaps. Você sentiu dor? Você. Às vezes você acorda um minuto depois, mas... ...mão geralmente não é tão gentil. Quantas vezes você foi polido? Muitas vezes. Às vezes você fica cansado. Eles não levam isso tão lento. Você não percebe isso, você? Eu sou a carne e a bone, só como você. F*** calor, não comida e água, F***. F***. Aqui é o que vai acontecer depois. Minha meninais vão começar a tecer a carcass. Agora, eu tenho certeza que você está com nós. Você tem isso? Eu tenho que entrar nesse mundo... ...in uma bagagem. Eu não tenho problema deixar ele em uma maneira. Você é um caso de f***. F-188. Nunca vi a Synthetik até que você tenha. Como você sabe que você não é uma de nós? Eu não. Essa é a beleza disso. Não todo mundo é uma garota mentira. Às vezes você acorda você, sabe? Com lembranças de ontem. Hoje. Hoje. Tive a ceminha de você! Agora? Você tem outra plans? Ah, te fudei com o karaokê? Tem mais do que fazer que cantando karaokê, gente. O que você quer na sala de interrogação? Tortura? É, tortura. Tua avó? Bigoda. De novo? É isso que ela sente nessa imagem que ela vê. Será que ela era um android? Ela é um android então? Nasceu, morreu, meio que morreu, virou um android. Ela vem se vendo nessa vida aí. Não se preocupe. Tudo vai ficar bem. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. O que é isso? O tratamento Eu não entendo Leiton-Tipoculosis infection É não joke Isso é isoniazid Uma dia por nove meses Ok, ok Você precisa me signar algo? Só a cheque Eu me desculpe? É um antipiático É custo dinheiro Ok, quanto? R$8,000 Onde eu deveria encontrar o dinheiro? Isso é para o primeiro mês Mas temos insurções? Your insurance covers Ambulance costs Maybe a doctor's visit It doesn't cover the drug What kind of people are you? No civilians are allowed Beyond this point Ah Que bom I'm here to see my wife In custo You wish to visit her? Please wait a moment Confirmation has been received Please wait a moment Until a representative arrives Are you a detective too? Yes Yes Yes, I'm a detective too I'm here to see my wife 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 I'm here to see my wife